Ó, o macaco pegou o pintinho, velho. Olha lá. Solta o pintinho, maraí. Caraca, ele tá segurando o pintinho como se fosse um filhotinho. Solta. Parece gente. Solta. Parece um anãozinho do Senhor dos Anéis, né? Ah, o rabo tá meio que cotó, hein? Acho que esse rabo foi... Perdeu parte do rabo, hein? Ah, ele é que tá matando ele, ele é. E dá o pinto. Que copo tá bom de você e se toma o pinto. Ô, meu, tô relambada, matando sei quando. E é, minha mãe, é pintinho, mamãe. Olha, olha o cara, olha o pintinho, velho. Olha, olha o Léo. Mamãe, pega essa pintinho pra mamãe, sai. Não, não, sai. Léo, Léo, deixa pro lado desse pintinho, Léo. Correu, foi embora. Esse comportamento é característico dos primatas, de pegar filhote, etc. Primatas são assim, cara. Todos os primatas fazem a mesma coisa. Inclusive nós. Então, assim, afeição por filhote, algo parecido. Bom, e tá fora do bando, né, cara? E aí começa a expressar esse tipo de estereotipias dentro de um comportamento que deveria ser algo selecionado dentro do próprio bando. E por isso que macacos, cara, aprendem uma coisa. Macaco não é pet, cara. Não é pet. Mas eles precisam de determinada hierarquia, posição social. Tudo que estaria dentro do bando deles, que eles se respeitariam, etc. Teria uma espécie de linguagem. É, porque não pensa você que só a linguagem humana que existe. A nossa é extremamente complexa. Mas a deles também não fica muito atrás. Já foram feitos experimentos, alguns primatas, lá da Ásia, em que eles tinham um som de sovio pra perigo que vem de cima, perigo que vem de baixo, perigo que tá na árvore. Então, algo para cobra, algo para ave. Entende? E eles tinham a sua maneira de se comunicar. E muitas das maneiras são diferentes da gente. Por exemplo, mostrar os dentes e sorrir, pra gente, algo da natureza, tipo, ó, ok, tá tudo joinha. Pro macaco prego, mostrar os dentes pode ter um outro significado. E aí você acaba tendo problemas quando esses animais ficam adultos. Porque eles também começam a se tocar nas partes, sabe? E aí aquele filhotinho, de repente, passa a ser um incômodo muito, muito grande. Além do mais, você tá privando o animal de conviver em sociedade com os deles, né? Então, assim, se quando tem um macaco, o macaco, ele não é um bicho sozinho. Ele é um bicho social. E ele deve viver na sociedade dele. Claro, respeitando aqui as pessoas que estão no vídeo, etc, que a gente não sabe a história. Às vezes o filhote se perdeu, né? O rabo tacotó, parece, né? Às vezes teve algum acidente, a mãe morreu, e eles pegaram, criaram, etc. Não tô aqui entrando nesse mérito. O contrário também pode ter acontecido, tá? Ter matado a mãe do macaco e ter pegado o macaquinho pequeno. Tá, mas eu não vou julgar aquilo que a gente não sabe. Eu vou falar do fato de que macacos não são pet. Eu vou bater nessa tecla o tempo inteiro. E olha que eu sou um ávido defensor da criação de animais. Todo mundo sabe disso. Porém, pra macaco, não. Não porque a gente não tem a menor condição de fornecer a eles a estrutura necessária pra que eles possam conviver, ser felizes, né? Ou conviver em bando natural. A não ser que você tenha uma área gigantesca aí que você cria eles livres e etc. Agora sim, pra você criar ele como pet, meu irmão, não faz o menor sentido, tá? E olha como é que parece um ser humano, né? Tu viu? Barbinha e etc. Isso é um macaco bugio. Eu lembro que uma das vezes que eu passei mal dentro da biologia foi fazer taxidermia de um macaquinho. Eu sou taxidermista, quer dizer... Faço taxidermia, mas não é aquela perfeição que o pessoal tem no museu. Taxidermia, pra quem não sabe, é você, quando chega um bicho morto, atropelado, ou algo parecido, você vai lá e tira o couro, tira os ossos, faz tudo direitinho. E, cara, uma vez eu tive que fazer a taxidermia de um mico. Meu irmão, eu passei muito mal. Muito mal. Foi horrível de fazer. Porque é igualzinho uma criança, cara. Na boa. Eu não sei como é que a galera consegue comer macaco, porque parece gente. E esse aí parece muito. Inclusive esse comportamento de pegar um filhotinho pra tentar cuidar e etc. Mesmo que acabe machucando o pintinho. É muito característico dos primatas.